Olá, o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, hoje traz nos estúdios aqui da TV Osasco uma grande personalidade nacional do ramo imobiliário. Trata-se do doutor Aldane José Ribeiro Teixeira, que é atleticano, mineiro, vamos conversar pelos defeitos logo de cara, viu, presidente? É atleticano, é mineiro, é formado em propaganda, administração, com formação também no exterior sobre o assunto e hoje é presidente da rede Morar, que faz parte, é uma empresa que faz parte do grupo Brasil Brokers. Então nós temos um grande prazer de recebê-lo aqui na nossa cidade, aqui em Osasco, para falar aí sobre essa nova modalidade de comercialização de imóveis, que é nova para nós, mas fora do país isso já é muito forte, né, presidente? Sim, inicialmente eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui em Osasco, né, essa fantástica cidade, não seria diferente o nosso início aqui de expansão por essa cidade, mas o mercado imobiliário no Brasil passa por uma grande transformação e essa transformação, ela agora, não digo tardiamente, mas ela também se baseia muito naquilo que já acontece em países do primeiro mundo, nos continentes como a Europa, na América do Norte, que são países que vivem em termos de mercado imobiliário e em ambientes de redes imobiliárias, né, que é um sucesso absoluto, é um ambiente que só traz retorno e um aumento inequívoco de receita das empresas. E isso que nós estamos aí através até da Rede Morar, que é uma empresa do grupo, como você citou, do grupo Brasil Brokers, né, que também já é de conhecimento público, que é o maior grupo de intermediação imobiliária da América Latina. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grupo Brasil Brokers, Aldane, me permita chamar de Aldane, eu vou tirar os doutores, até para nós ficarmos mais próximos do nosso telespectador. A Brasil Brokers, ela é uma das referências, eu diria até nacional, de negociação de imóveis. Sim, nós temos hoje companhias, 25 companhias hoje, que vão do Nordeste ao Sul do país, nós estamos presentes em todas as regiões do país com as principais imobiliárias, né, dessas cidades. É uma força hoje de comercialização, como eu citei, a maior da América Latina. São empresas líderes nas suas áreas de atuação e que a colocam hoje exatamente nesse posicionamento em termos de ranking como a maior do Brasil. Sim, ela tem uma atuação muito forte nesse momento em Belo Horizonte, principalmente no Rio de Janeiro, né, e está entrando muito forte aqui também em São Paulo. Essa, o grupo, o grupo da, o grupo Brasil Brokers, ele, ele tem aqui no estado de São Paulo, a intenção de fazer as suas bases em todo o estado ou se concentrar mais aqui na capital? Veja bem, a Brasil Brokers, ela aqui em São Paulo já detém grandes empresas, como a Biara, Biara Brokers, a Frema, a Delfort e Price, a Avance, que são empresas, como citei, líderes, principalmente na parte de lançamentos imobiliários. Nós somos a rede morária, uma das empresas do grupo Brasil Brokers. Como eu citei anteriormente também, a Brasil Brokers está presente em todas as regiões do país. A Rede Morar já é uma empresa que está se posicionando no Rio, já no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte já é uma, está completamente consolidada. E São Paulo, que é a vitrine desse país, viemos de uma forma muito agressiva, onde já estamos posicionados na capital e já entramos agora na região metropolitana, começando por Osasco, mas iremos aí rapidamente para o interior de São Paulo também. Ok. E a Rede Morar, ela inicia o seu trabalho aqui na cidade de Osasco, obviamente com uma parceria com a Associação Comercial, com outros parceiros do SEBRAE, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu queria voltar ainda para a Brasil Brokers, porque eu queria saber, eu queria dividir com o nosso telespectador, qual a diferença, presidente Aldani, de ser uma empresa que tem o seu capital aberto no mercado de ações e uma empresa que vem aqui no Brasil e se instala como uma franqueadora master. Qual é a diferença disso para nós passarmos para o nosso telespectador? Segurança. O Grupo Brasil Brokers é uma companhia de capital aberto, regulada, obviamente, pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, nós temos ações na Bolsa de Valores, temos auditorias, somos monitorados completamente, ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande, muito séria na nossa prestação de serviço ao mercado. Obviamente que, não comparando com outros grupos que têm também a sua importância, mas esse é um grande diferencial. Hoje, a Brasil Brokers, também a sua companhia, como nós dirigimos a Rede Morar, que nós somos uma companhia brasileira, mas com essa segurança adicional, que é ser regulada por esse processo que é de uma companhia de capital aberto. É como se tem, não comparando, tenho certeza que são grupos também muito fortes, mas essa é a prerrogativa, nesse momento, a nossa. Muito bem. Presidente Aldani, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar no próximo bloco falando de rede. Queremos entender um pouquinho mais sobre a formação dessa rede, principalmente aqui no estado de São Paulo. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já.